Apoio Apita o árbitro e começa a partida Lá vem ele, pela esquerda Cruzou agora Bruno Pacheco Ele mandou a bola pra frente Kahneman Reinaldo Benevenuto Jogou a bola lá pra frente Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chocou a gol Parabéns aos jogadores Chocou Defendeu o goleiro Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem Olha que cabeçada Que defesa Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa E acaba arrumando a casa ali atrás Reinaldo Vem a batida Boa defesa do goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso Cobraram um escanteio curto demais E a bola chegou nele Lá vem ela por cima Foi bem no lance Fez o corte Pra mim foi falta O juiz também achou Está marcada Kahneman A metida de bola Olha lá o defensor Brincando de atacante Bola para fora Bola lançada para o ataque Não conseguiu fazer a bola passar por ali É, não foi aquele passe maravilhoso Facilitou a defesa Tentou o passe Tentou o passe Boa finalização de primeira Essa bola é dificílima de acertar Eu nunca acertei Nem no game Foi um passe curto Não deu para aproveitar Opa, foi uma falta claríssima Opa, foi uma falta claríssima Meteu a bola ali na ponta A posição é boa Está encerrada o primeiro tempo do jogo Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que não deu a menor chance para a diversão Por enquanto Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Bola em jogo para o segundo tempo O Grêmio dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente Reinaldo Resete a batida Para o gol Gol E eles finalmente tiram o zero do placar Outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo gol O Grêmio saiu na frente Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram para o segundo tempo E já tomaram o gol Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Recebe Soares Recebe Soares Meteu ali pela direita Meteu a bola para frente Metida de bola ali para o companheiro Diogo Barbosa Ganhou a disputa de bola com autoridade Recebeu o passe Chegou na marcação e recuperou a bola Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo, Milton Tô contigo Caso você tenha chegado agora O time já A chutou Gol Bola na rede E o time vai ampliando a vantagem Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez É para pensar Outra com o ensado É para quem pode Fighter Fighter, gente nova Entrando em campo E eles conseguem ampliar a vantagem Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Vem o passe A posição é boa Chutou para longe para arrumar a casa Recuperou a bola de novo Chegou bem, recuperou a bola Reinaldo Benevenuto Meteu um bico nela, lá para frente Recebe Suárez Suárez procurou alguém ali na frente Olha aí, é uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Vai marcar Vai meter para o gol Abriu o jogo pela ponta Olha o drible Agora ele procura o espaço, depois cruza Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar Lava Por cima, subiu Essa daí quase acertou o alvo Mas o gol não saiu E o juiz encerra o jogo O time atuou muito bem em todos os departamentos Por isso a vitória Terminado o jogo Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betinho O futebol, meu Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola ganhou Ponto final, pronto, falei Tchau